Tá, 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 tá tudo virado, será que tô sempre bebo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que tô sempre bebo ou tá tudo atravessado? Alô, de onde o vagabundo joga pra cima? A conversa é nossa, velho! Madeirada do Arrocha Isso é Madeirada! Aqui a madeira é pesada Eu vi o Porsche mijar no pé do cachorro E a banana que engolia o macaco Mulher casada roubou o humida salteira E a novinha namora pra ver o caco Eu vi o Porsche mijar no pé do cachorro E a banana que engolia o macaco Mulher casada roubou o humida salteira E a novinha namora pra ver o caco Tá, 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 tá! Tá tudo virado, será que tô sempre bebo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que tô sempre bebo ou tá tudo atravessado? Tá, 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 tá tudo virado, será que tô sempre bebo ou tá tudo atravessado? Aí, a conversa é essa Já é Isso é madeirada Homem com homem já não vira lobisomem Mulher com mulher já não vira jacaré Mulher corre atrás de homem, homem corre de mulher Tem mulher com menos homem, tem homem com dez mulher Ô tá, tá, tá Será que tô sempre bebo ou tá tudo atravessado? Ô tá, tá, tá Será que tô sempre bebo ou tá tudo atravessado? Ô tá, tá, tá Receba aí que eu quero ver Isso é madeirada Alô, tio, tio, vagabundo, bota pra cima, cê, papapá E ela é barraqueira, se o meu tá de primeira Sua mina comenta minha foto no Face, já pensa besteira Ela é barraqueira, gosta de confusão Se as amigas me mandam mensagem no WhatsApp Um pau quebra, meu irmão Se incomoda com minha roupa, quando eu volto pra sair Diz que vou pra putaria, mas eu não tô nem aí Já não tô mais aguentando viver com essa mulher É pressão de dia e noite, faço tudo que ela quer Mulherada da minha rua, comigo não fala mais Tá ligada que ela gosta de um barraco Essa mulher é demais Ela é barraqueira, se o meu tá de primeira Sua mina comenta minha foto no Face, já pensa besteira Ela é barraqueira, gosta de confusão Se as amigas me mandam mensagem no WhatsApp Um pau quebra, viu? Ela é barraqueira, se o meu tá de primeira Sua mina comenta minha foto no Face, já pensa besteira Ela é barraqueira, gosta de confusão Se as amigas me mandam mensagem no WhatsApp Um pau quebra lá em casa, viu, papai? Ha, 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 ha Todo mundo arrastando gostoso Isso é madeirada Se incomoda com minha roupa Quando eu boto pra sair Diz que vou pra putaria Mas eu não tô nem aí Já não tô mais aguentando viver com essa mulher É pressão de dia e noite, faço tudo que ela quer Mulherada da minha rua, comigo não fala mais Tá ligada que ela gosta de um barraco Essa mulher é demais E ela é barraqueira, se o meu tá de primeira Sua mina comenta minha foto no Face, já pensa besteira É barraqueira, gosta de confusão Se as amigas me mandam mensagem no WhatsApp Vixe Maria, viu? Ela é barraqueira, se o meu tá de primeira Sua mina comenta minha foto no Face, já pensa besteira É barraqueira, gosta de confusão Se as amigas me mandam mensagem no WhatsApp O pau queda, meu irmão Já não sei mais o que fazer com essa mulher, viu? Larga do meu pé, rapaz Pô, você também sei não, viu? Isso é madeirada Olha o passinho do Peter Pan aí Vai, Portal do Arrocha A rocha Isso aí é sucesso, rapaz Todo mundo vem Eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Hipnotizada, novinha, vira assim em mim Quando eu andar Desce bem devagarinho No paredão Rola o barão, papai Todo mundo vem No passinho do Peter Pan Vambora Vambora Olha o passinho aí É no passinho do Peter Pan Todo mundo fazendo passinho, vai Vambora Vambora O passinho do Peter Pan É o passinho do Peter Pan Vai, todo mundo tá fazendo, hein? Todo mundo vem Todo mundo vem Eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Eu vou hipnotizar Todo mundo vem fazendo Todo mundo vem fazendo Todo mundo vem fazendo Vem, 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 vem Hipnotizada, novinha, vira assim em mim Quando eu andar Desce bem devagarinho No paredão Rola o barão, papai Todo mundo vem No passinho do Peter Pan Vai, 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 vai Vai, 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 vai É o passinho do Peter Pan Esse passinho é onda na porra, meu pai Vai no passinho, vambora Todo mundo vai fazendo no passinho do Peter Pan Alô, Marquinhos Dia descarado, que a gente vai fazer assim, assim, ó E eu vou hipnotizar Todo mundo vai fazer Arrocha, arrocha Não vai hipnotizar Todo mundo vai fazer Bora, 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 bora No passinho do Peter Pan Vai, vai, vai Todo mundo vai fazer esse passinho, hein? Agora no verão, hein? Vai, vai Vai, vai Olha o passinho Mais um passinho do Peter Pan Olha o solinho Olha o solinho, vai Bora Olha o solinho, olha o solinho Luizinho Oi Como é que tá a geladeira, velho? Lotado Cheia de bebida, rapaz Demais Solta a batida Olha o fogo Cadê o celular? Peraí Já pegou o WhatsApp? Já Ligou pra todas as novinhas? Todos os confiantes Liga pras novinhas Marque um hack Hoje eu tô pro crime Quero beber Liga pras novinhas Vamos só riar Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Vai pro quarto namorar Depois da cachaçada Você vai pro quarto namorar, né, vai? Dinheiro pouco, nós sem muito Contado tem demais Falou que é fechinha As mina cola com papai Chama no WhatsApp Posta no Facebook As top do Instagram Pode chamar todo mundo Hoje eu tô fervendo E não quero saber Estampa essa garrafa Que eu quero beber Beber Liga pras novinhas Marque um hack E hoje eu tô pro crime Eu quero beber Liga pras novinhas Vamos só riar Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Olha o sarramento Olha o sarramento Olha o sarramento Vai, vai, vai Todo mundo vê Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Que delícia, rapaz Que delícia Você tá na maldade hoje Imagina você Dinheiro pouco, nós sim muito Contato tem demais Falou que é festinha As mina cola com papai Chama no WhatsApp Posta no Facebook As top do Instagram Pode chamar todo mundo Hoje eu tô fervendo E não quero saber De estampa essa garrafa Que eu quero beber De estampa tudo vai Beber Liga pras novinhas Marque um hack Que hoje eu tô pro crime Eu quero beber Liga pras novinhas Vamos lavear Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Pararapá Pararapá Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Pararapá Pararapá Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Pararapá Pararapá Depois da cachaçada Vai pro quarto namorar Pararapá Pararapá Depois da cachaçada O clima Vai Todo mundo quando já tá daquele jeito O destino é só o quarto rapaz Todo mundo vai namorar Usa camisinha hein Ui Isso é mazerada Todo mundo vai Todo mundo vai Quanto a saudade Maltratava Lembra da boca Que era sua Duvido você Não tomar Eu não vi no rádio Matão Ou não vai da esquina Da sua rua Duvido você Não tomar Isso é mazerada Aí a galera bebe cachaça demais Luizinho Com certeza Mas agora veja Diz que está mudada Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Disse que parou Que nunca mais beberia Você jurou pela vida Pela mãe Pela avó Pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp está chamando Farras, festas e baladas Pra curar a desilusão E por uma boa causa Toda jura feita Será perdoada Só você X X Quando a saudade Maltratava Lembra da boca Que era sua Duvido você Não tomar Quando ouvir No rádio O motão Ou não vai da esquina Da sua rua Duvido você Não tomar O motão Quanto a saudade Maltratava E para lembrar De quem? Duvido você Não tomar O motão Quando ouvir No rádio O motão Ou não vai da esquina Da sua rua Duvido você Não tomar Eu duvido Você não tomar Uma Rafa Eu duvido Você não tomar Uma, duas, três E pedindo mais duração Chega em casa e bebo, rapaz Isso, isso é madeirado Travado Vai Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando Festas, farras e baladas Pra curar desilusão E por uma boa causa Toda jura feita ser apertoada Quanto a saudade maltratava Lembrando a boca que era sua Duvido você não tomar uma Quando ouvir no rádio um maldão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não tomar uma Quando a saudade maltratava Lembra dessa boca gostosa, vai Duvido você não tomar uma Quando ouvir no rádio um maldão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não tomar uma Isso é madeirada no seu coração É pra roxar É só beber e chorar Ou ver mesmo Quebra, 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 quebra Isso é madeirada, legal E a onda agora é fazer encaixadinha Vai, vai Madeirada, tua bocha Esse é o movimento que a galera vai gostar Pode dançar de quatro, lado com o outro Só botar o desce, é muito gostoso Eu tenho muito segredo É só você entrar no clima Botar a mão no joelho e jogar o bumbum pra cima Vai encaixando e arrochando Vai encaixando e arrochando Mas se você é gordinha não tem preconceito não É sua rocha gostosa e vai descendo até o chão Vai encaixando e arrochando Vai negona encaixando Vai encaixando e arrochando Aqui a madeira é pesada Esse é o movimento que a galera vai gostar Pode dançar de quatro pro lado e pro outro Só o outro desce que é muito gostoso Não tem muito segredo, é só você entrar no clima Bota a mão no joelho e joga o bumbum pra cima Vai encaixando e arrochando 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 Mas se você é gordinha não tem preconceito não É sua rocha gostosa e agora desce até o chão Vai encaixando e arrochando Vai encaixando e arrochando Encaixando e arrochando, encaixando Quebra, quebra, negou, lá vai Vai encaixando e arrochando Encaixando e arrochando Encaixando e arrochando Pra cima Aí lacraia doida Quebra, quebra, quebra Isso é madurada, negão Se você voltar pra mim, amor Eu te dou carinho Pede que eu te dou Se você voltar pra mim, amor Te dou um beijo bem gostoso Que você vai ficar louca Beijo e língua na boca 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 Olha o suigão Olha a pegada, olha a pegada Beijo e língua na boca Beijo e língua na boca E tem uma coisa tão gostosa Que te deixa muito louca Beijo e língua na boca 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 Você voltar pra mim Te dou o meu coração Te dou um beijo gostoso Beijo gostoso Pede que eu te dou, mamãe Beijo e língua na boca Se tem uma coisa tão gostosa Que te deixa muito louca Beijo e língua na boca Beijo e língua na boca Beijo e língua na boca Beijo de 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 língua na boca Vê a loirinha, moreguinha, tô solteiro Ai meu Deus, que delícia Madeira da tua rocha Aqui a madeira é pesada Compartilhe uma coisa tão gostosa que te deixa muito louca Beijo de língua na boca 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 Se tem uma coisa tão gostosa que te deixa muito louca Beijo de língua na boca Se você voltar pra mim Te dou o meu amor Te dou um beijo gostoso Um beijo de língua pede que eu te dou Se você voltar pra mim Te dou o meu amor Eu dou mãe, eu dou mãe Então vem pra cá, vem pra cá Mas se tem uma coisa tão gostosa que te deixa muito louca Beijo de língua na boca Beijo de língua na boca E tem uma coisa tão gostosa que te deixa muito louca Beijo de língua na boca Beijo de língua na boca Beijo de língua na boca Se você voltar pra mim, amor Todo mundo convocado pra guerra dos paradões Vai começar a guerra, hein? Eu não quero ver ninguém de fora Vou vir pra guerra, guerra de paredão Vou fazer guerra, guerra de paredão Vou vir pra guerra, guerra de paredão Vou vir pra guerra, prepara agora, vai lá Olha, prepara a munição, prepara a munição Sou as preparada Desce com o bumbum granada, sobe com o bumbum granão Desce com o bumbum granada Que delícia! Desce com o bumbum granada, sobe com o bumbum granão Desce com o bumbum granada, vem pra mim, vem, vem Desce com o bumbum granada, sobe com o bumbum granão Desce com o bumbum granada, sobe com o bumbum granão Desce com bumbum, granada, sobe com bumbum, granão Assim não sou meu macho, isso é madeirada É guerra de paradão A novinha que estiver em cima do caminhão, em cima de paradão É a mais gostosa da noite Eu quero ver, eu quero ver, atira, atira, vem, vem, vem Vem pra guerra, guerra de paradão 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 Prepare a munição, Discovery a munição Somos preparados, que delícia Desce com bumbum, granada, sobe com bumbum, granão Desce com bumbum, granada, sobe com... Desce com bumbum, granada, sobe com bumbum, granão Desce com bumbum, que delícia, novinha Bate, 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 que delícia Desce com o bumbum Joga o bumbum no paradão, joga o bumbum Desce com o bumbum, granada sobe com o bumbum Grandão, desce com o bumbum Joga pra cima, galera É a guerra de paradão, é a madeira lá Alô, vinha o estudo, olha Joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum Alô, Bismarck, estourado Pediu pra eu parar de beber e parar de fumar Pra ficar mais no caso e não ir mais pro bar Pediu que eu fiz isso tudo Pediu pra eu parar de postar fotos no face Porque ela tem ciúme, a mulherada curte É brincadeira, é brincadeira E eu fiz isso tudo Você ainda aceitou isso, velho? Mas depois de um tempo Você mudou tanto, está tão diferente Não liga mais pra nada, não liga pra gente Eu fico perguntando o que ia acontecer É simples, sim, depois que passa Me bate uma saudade de sair com os amigos pra comer minha água Eu já tô estressado de ficar em casa E aí, ó Já sei o que vou fazer Joga isso pra cima, rapaz! Eu vou voltar pra putaria Vou encher a cara Vou no WhatsApp Convidar a sapariga Vou voltar pra putaria Vou encher a cara E tomi cerveja E tomi cachaça Eu vou voltar pra putaria, vou encher a cara Vou no WhatsApp convidar a sapariga Vou voltar pra putaria, vou encher a cara E tome cerveja, e tome cachaça rocha Pediu pra eu parar de beber e parar de fumar Pra ficar mais em casa e não ir mais pro bar E eu fiz isso tudo, foi o único jeito Ela tá mal acostumada, rapaz Pediu pra eu parar de postar fotos no Facebook Porque ela tem ciúme, a mulherada curte E eu fiz isso tudo Mas e aí, resultou o que? E mais depois do tempo, você mudou tanto, está tão diferente Não liga mais pra nada, não liga pra gente Eu fico perguntando o que ia acontecer É sempre assim, rapaz Me bate uma saudade de sair com os amigos pra comer minha água Eu já tô estressado de ficar em casa nessa miséria Ô rapaz, já sei o que vou fazer Vamos jogar pra cima aí Eu vou voltar pra putaria Vou encher a cara Vou no WhatsApp Eu vou voltar pra putaria Eu vou voltar pra putaria Vou encher a cara E tomi cerveja E tomi caça Bora comer água nessa zorra Aí eu vi vantagem, rapaz É, tem que ser assim, rapaz É Azul Hora de estampar essa gelada, rapaz Esqueça essa mulher velha Mal agradecida Toma essa cana Você tá fazendo tudo por essa... Ah, deixa pra cadê Joga pra cima E a onda comigo agora é assim, ó Quem perdeu, que chora Meu negócio agora é só comer cachaça, mamãe Eu era sossegado Era de compromisso E você não gostava disso Não saía, não bebia E nem ia na praça E você Só na pirraça Então eu mudei Eu virei vagabundo Curtindo e bebendo Soco no mundo E você, quando me vê Vira cara e ignora Oh, coitada Eu já tô ligado É que você sempre chora Chora, chora, chora Chora toda hora Vai ser desse jeito Quem perdeu, que chora Chora, chora, chora Chora toda hora Agora tô de boa E quem perdeu, que chora Chora, chora, chora Chora toda hora Vai ser desse jeito Vai ser desse jeito E quem perdeu, que chora Chora, chora, chora Chora toda hora Agora eu tô de boa Só quero curtição Vamos aí Isso é madeirada Pisou na bola comigo Agora tem que ir sofrer Não vem Chora, vai Sucesso Vira Eu era sossegado Era de compromisso E você não gostava disso Não saía, não bebia E nem ia na praça E você Só na pirraça Então eu mudei Eu virei vagabundo Curtindo e bebendo Soco no mundo E você, quando me vê Vira cara e ignora Oh, coitada Eu já tô ligado É que você sempre Chora, chora, chora Chora toda hora Vai ser desse jeito Quem perdeu, que chora Chora, chora Chora toda hora Agora eu tô em outra Perdeu manhã Chora, chora, chora Chora toda hora Vai ser desse jeito Quem perdeu, que chora Chora, chora Chora toda hora Agora eu tô de boa Já tô em outra Joga pra cima Isso é mais dorada Aqui a madeira é pesada Novinha comigo é assim, ó Do carinho Do beijinho Mas não escolhiu Acho que tô me apaixonando Me conquistou A danadinha Mas sua mãe não tá deixando Dizendo filha tá novinha Acho que tô me apaixonando Me conquistou a danadinha Mas sua mãe não tá deixando Dizendo filha tá novinha Só vou beijar da boca Tá muito carinho No escondidinho Meu negócio é Tome novinha Tome novinha Tome, tome, tome... Mais um sucesso da Madeira pra vocês! Acho que estou me apaixonando Conquistou a danadinha, mas sua mãe não tá deixando Dizendo filha tá novinha, acho que estou me apaixonando Me conquistou a danadinha, mas sua mãe não tá deixando Dizendo filha tá novinha, só vou beijar na boca Tá muito carinho, um escondidinho, meu negócio é Tome novinha, tome novinha, tome novinha, tome novinha, tome novinha, tome novinha, toma delícia Tome, tome novinha, 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 tome novin Parou pra ver a nave e o paredão Mas quando o meu grave toca Ela desce até o chão Quando chego na minha barca Boto pra torar o som Mando derramar a cerveja E boto todas por conta As novinhas vem curtir E dançar no paredão Todo mundo tá maluco No reggae do doidão A novinha parou pra ver a nave e o paredão A novinha parou pra ver a nave e o paredão A novinha parou pra ver a nave e o paredão A novinha parou pra ver a nave e o paredão Mas quando o meu grave toca Ela desce até o chão Chão Chão, chão, chão... E para cima, chão traga! Chão, 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 chão Quando eu suba aí, joutjouto vagabundo Quando chego na minha barca, boto pra adorar o som Boto derramar cerveja e boto todas por conta As novinhas vem curtir e dançar no paredão Todo mundo tá maluco no reggae do doide A novinha parou pra ver a nave e o paredão Mas quando o meu grave toca ela desce até o chão Chão, 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 chão Todo mundo vai no chão A novinha parou pra ver a nave e o paredão A novinha parou pra ver a nave e o paredão A novinha parou pra ver a nave e o paredão A novinha parou pra ver a nave e o paredão Mas quando o meu grave toca nela desce até o chão Todo mundo vai no chão, todo mundo vai no chão Olha o solinho, sucesso Olha um abraço pra galera aí do grupo Minha vida é boa, vamos ver nessa Esculacha, Brad Pitt Lá vem madeira, segura aqui lá vem Lá vem madeira Segura aqui lá vem Lá vem madeira Segura aqui lá vem Lá vem madeira A beirada chegou balançando a galera Tira o pé do chão galera Tira o pé Eita que me leva Eita que me leva Eita que me leva Que delícia Eita que me leva Eita que me leva Poeira subiu a mais de mil A madeira da que invadiu Eita que me leva É madeira da que surgiu Amadeira da que surgiu Eita que me leva Lá vem madeira, segura que lá vem Lá vem madeira, segura que lá vem Lá vem madeira, segura que lá vem É pra tirar o pé do chão, meninas A beirada chegou balançando a galera O som dessa banda é o som que me leva Eita que me leva Eita que me leva Eita que me leva O som dessa banda é o som que me leva Eita que me leva Tá lindo de uma galera, baby Eita que me leva Eita que me leva Eita que me leva O som dessa banda é o som que me leva Eita que me leva A cena é sua, meu maestro Joga pra cima, galera Segura a bandeirada Todo mundo chegando pra frente Chame essa luzinha Quero ver bateria ria Cachorro Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Eu quero ver a cachorra riar Eu quero ver a cachorra riar Do suminho gostoso, mamando a cabeça, cabrando gostoso, vai até o chão Alô, soró, até o chão Do suminho gostoso, mamando a cabeça, cabrando gostoso, vai até o chão No suminho gostoso, mamando a cabeça, cabrando gostoso, vai até o chão Eu quero ver a cachorra riar Alô, soró, até o chão No suminho gostoso, mamando a cabeça, cabrando gostoso, vai até o chão Até o chão No suminho gostoso, mamando a cabeça, cabrando gostoso, vai até o chão Até o chão, até o chão Ah, 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 quero ver a cachorra riar Choque essa luzinha, choque essa luzinha Quero ver a cachorra riar Levante a mãozinha Oh, 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 quero ver a cachorra no chão Oh, 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 oh Menina, o que é isso, hein? Oh, 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 oh Eu quero ver a cachorra no chão Oh, 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 oh Eu disse Ah, 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 ah Alô, de um vagabundo, bota pra cima Madeirada Aqui a mateira é pesada Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Opa, no chão, menino, menino, eu quero ver Sobe, 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 sobe Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e eu quero ver Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou Gaguinho e vou te ensinar a nova dança Sobe devagar, pode vir chum, sobe, 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 sobe devagar Madeirada Ela fica maluca, ela fica louca quando escuta o paredão Mas ela desce no paredão Ela desce no paredão Ela desce no paredão Mas ela desce no paredão Carçom, desce catuaba pras novinhas Que elas bebem e ficam loucas Carçom, desce escova e bicho pras novinhas Que elas bebem e ficam loucas O reggae tá bombando, o reggae tá bombando O paredão tocando e as novinhas tão dançando O reggae tá bombando, o reggae tá bombando O paredão tocando Bota essa mozinha no paredão aí vai Ela fica maluca, ela fica louca quando escuta o paredão Mas ela desce no paredão Bota a mão no paredão, bota a mão no paredão Batuaba pras novinhas Que elas bebem e ficam louca Carçom, desce escova o espírito e agora ele é capete O reggae tá bombando, o reggae tá bombando O paredão tocando e as novinhas tão dançando O reggae tá bombando, o reggae tá bombando O reggae tá cheio de novinhas dançando no paredão Ela fica maluca, ela liga Vem, 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 vem Vai, 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 vai Ela desce no paredão Desce, ela desce no paredão Vai descendo, vai descendo Ela desce, ela desce no paredão As novinhas tão fazendo sabe o que agora, pai? Vai, vai, vai Desce, ela desce no paredão Ela desce no paredão Que novinha descendo é essa, hein? Pula de paraquedas no paredão Novinha, desce bem devagarinho Mas ela desce no paredão Joga a mão pra cima e bora Que solinho safado, rapaz Esse é safadinho, viu Thiago? Isso é madeirada Agora o Jujun vai botar baixinho pra mim Que a gente vai fazer assim, ó E garçom, outra cicatuaba Pra pras novinhas, por quê? Que elas bebem e ficam loucas Que gaçom Desce, escove, bicho Pra pras novinhas Que elas bebem e ficam loucas O reggae tá bombando O reggae tá bombando O paredão tocando E as novinhas tão dançando O reggae tá bombando O reggae tá bombando Joga a mão pra cima e todo mundo vem Ela fica maluca, ela fica louca Todo mundo vem, 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 vem Vai! Mas ela desce no paredão Ela desce no paredão, hein Bota a mão no paredão, bota a mão no paredão Vai, vai, vai Mas ela desce no paredão Desce no paredão, nomeia Ela desce no paredão Aham, aham, aham E ela desce no paredão Sucesso, hein? Joga a mão pra cima Alô, Thiago, mas que solinho sacana é esse aí, papai? Essa aqui é mais uma do Pés que Pague Explode, abre os paredões aí, papai, que é sucesso Mas ela desce no paredão E aí, meu parceiro Luzinho Tem como botar musiquema na minha fita, bebê? Claro que tem Aqui em Minas Gerais tem as melhores do mundo, nega Mas fica louco, mas nós no fluxo Se envolver, é ficar maluco Mas fica louco, mas nós no fluxo Se envolver, é ficar maluco Toma ciroc e tatuado e cerejei Tá faltando a rapariga pra justiça, hein, bebê? Bota, 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 bota A dica louco é quase o fluxo, se envolver quer evitar maluco Tô macioca, tatuado e cerejei, tá faltando as rapariga pra gente se envolver Vê bota, 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 bota um bumbum na vida, bota, 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 bota Bota, 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 bota um bumbum na vida, bota, 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 bota Bota, 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 b O mundo negão que no caminho eu te escolhi, confia Quem sabe graça comigo, geral, geral, geral Vem pra cá, Luizinho, vem pra cá, Luizinho, vem Oh, não vinha, eu quero te ver com você Não abandona o bonde da gente Na madeiraça, tu sabe, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra cê vai no pau Vinha aqui, vem, vem, vem Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Na vinha, eu quero te ver com você Não abandona o bonde da gente Na madeiraça, tu sabe, tu tem moral Vinha aqui na favela, pra cê vai no pau Aqui na madeiraça, vem, 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 vem Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Joga aqui na favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau Empurro o whisky E burro o whisky Empurro o whisky indela, quando bebe, ela libera Empurro o uísque dela, empurro o uísque dela, quando bebe ela libera Mas quer beber, quer beber, quer beber até cair Mas quer beber, quer beber, quer beber até cair Quer beber, quer beber negou Olha caiu, então caiu Olha caiu, então caiu Olha a chu inteira do Madeirada aí A peri do pagode não quer azaração Mas quando toma o uísque, ela cai na curtição A peri do pagode não quer azaração Mas quando toma o uísque, ela cai na curtição Empurro o uísque que você vai ver Empurro o uísque dela, empurro o uísque dela Quando bebe, ela faz o uísque dela Todo mundo liberando a pegada, hein Isso é madeirada Vamos beber, vamos beber Mas quer beber, quer beber, quer beber até cair Olha caiu, quer beber, quer beber até cair Olha caiu, então caiu Olha caiu, então caiu Essa swingueira do Madeirada aí joga pra cima, vai A peri do pagode não quer azaração Mas quando toma o uísque, ela cai na curtição A peri do pagode não quer azaração Mas quando toma o uísque, ela cai na curtição Empurro o uísque que você vai ver Empurro o uísque dela, quando bebe, ela libera Empurro o uísque dela Empurro o uísque dela Quando bebe, ela libera Olha empurro o uísque dela Empurro o uísque dela Empurro o uísque dela Quando bebe, ela libera Empurro o uísque dela Portal do arrocha Empurrando o touro O site oficial do arrocha Arrebita periquita, negona Alô, Jujô, vagabundo Vamos fazer a swingueira pra galera quebrar, meu rei Todo mundo vai Um, dois Todo mundo sai do chão e vem Arrebita, arrebita Esse é o swingão de Jujô Arrebita, arrebita Swingueira Que negócio é esse? Se volume todo então Que negócio é esse? Se volume Que negócio é esse? Esse volume todo, mãe Que negócio é esse? Todo mundo vai no chão pra mim Vai, vai Arrebita Arrebita Esse é o sucesso do verão Joga acima, meu rei Corre, 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 pega, pega Voou pra cima, periquita Corre, corre, pega, pega Voou pra cima, periquita Vai embaixo Vai em cima Vai embaixo Vai em cima, mãe Então vai embaixo Vai em cima Vai embaixo Todo mundo no chão com a gente, então diz Arrebita, arrebita Alô, Frank Tavares Quebrando tudo, parceiro Esse é o swing Que negócio é esse? Esse volume todo, mãe Que negócio é esse? Alô, Juliano Vim Que negócio é esse? Esse volume todo Que negócio é esse? Todo mundo vai no swing Vai, vai Arrebita Arrebita Tudo Esse é o sucesso do verão A swingueira do Jujun Lasca tudo, meu irmão Pra cima, vai Corre, corre, pega, pega Voou pra cima, periquita Corre, corre, pega Todo mundo vem Todo mundo vai Vai embaixo Vai em cima Vai embaixo Vai em cima E pro seu legal Vai embaixo Vai, vai Arrebita Tudo Isso é madeira Não, vim Vem, galera Arrebita Arrebita Possa, periquita Pra mim, negona Vai Arrebita Tudo aí Quebrou Todo mundo vem Todo mundo vai Olha a swingueira aí Já pra cima Alô, Jaquinho Abre a mala e solta o som, hein Madeirada do Arrocha Aqui a madeira é pesada Vai no tchatá No tchatá Vem no tchatá Vem no tchatá Vem no tchatá Vem no tchatá Vai no tchatá No tchatá Vem no tchatá Vai no tchatá Vem no tchatá Vai no tchatá No tchatá Vem no tchatá Vem no tchatá Vem no tchatá Vem, irmão Vai no tchatá No tchatá Vem no tchatá Se liga só, na ideia Vai no tchatá Vem no tchatá Esse João é lá Maravilhosa e linda Tem o jeito de dançar O verão é seu clima Vem no meio do samba Na roda de samba Que essa pega balança Ela nunca se cansa Do jeito que pedi Que ela vai Vai, vai no tchatá Eu disse bem no tchatá Vem no tchatá Vem no tchatá Vem no tchatá Vem no tchatá Olha o sonhão Vem no tchatá Vem no tchatá Olha o sonhão Olha o sonhão Vai, vai, vai que vai, vai Jojo! Vai, 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 um bolo! Vai, no Cha-cha-cha, no Cha-cha-cha Vem no Cha-cha-cha Vem no Cha-cha-cha Bale no Black, no Bale no Black Vai marina no break, vem marina no break Vai marina no break, marina no break Vai marina que goleia fia massa, vai, 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 vai Do jeito que me diz, ela vai Vai liga viola, minha puxa quebra Olha o swing, alô Rodrigo Madeirada, quebra meu filho Abre a bala e solta o som Vai no chá-tá-tá, vai no chá-tá-tá Esse Fox é sucesso, hein Vai no chá-tá-tá, vai no chá-tá-tá Vai no chá-tá-tá, vai no chá-tá-tá Vai no chá-tá-tá, vem no chá-tá-tá Vem no chá-tá-tá Essa é a pegada mais orçada do Brasil, hein Madeirada Alô, meu patrão Edir, pode divulgar, hein Solta o swingão, sem muita conversa E muita swingueira pra essa galera, né mesmo Luizinho Com certeza, Netinho, isso é madeirada Solta a pancada aí, vai Pra quem arranjo, pra quem tem dor Se a galera gosta do pipipidou Pra quem arranjo, pra quem tem dor Beijo minha galera Galera massa, vá Solta o swingão Abre a bala e solta o som Porque solta cheio de arranjo e no pagode não come ninguém Cheio de arranjo e no pagode não come ninguém Cheio de arranjo e no pagode não come ninguém Madeirada tira onda, todo mundo vem atrás Olha aí como ele faz Essa banda tira onda, todo mundo vem atrás Olha aí como ele faz Joga a mãozinha pra cima Olha o batidão, valeu lá, olha o batidão Portal do arrocha, o site oficial do arrocha Pra quem arranjo, pra quem tem dor Se eu tô com essa galera, essa galera tem o dom, mamãe Pra quem arranjo, pra quem tem dor Se a galera gosta do pipipidou Abre a bala e solta o som Alô Igor, Transamérica Macarani Aquele abraço, pode divulgar hein Esse é pra tocar nos paredões, parceiro Vamos lá, rai Isso é madeirada, bota o dedinho em cima O dedinho em cima e todo mundo vem comigo assim E olha a viatura da paixão A viatura da paixão A viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Vai, vai E olha a viatura da paixão A viatura da paixão Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender seu coração É assim, olha a pegada da bandeirada Vou na parede, vou na parede Vai tomar geral Vou na parede, vou na parede Vambora Vou na parede, vou na parede Vai tomar geral Vai, 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 vai Eu já tô passando mal Vai, vai, vai Olha a viatura da paixão A viatura da paixão Vem, olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado eu vou prender seu coração Vambora, vambora A viatura da paixão A viatura da paixão Vem, olha a viatura da paixão Cuidado, joga pra cima Isso é madeirada, viu doidão Madeirada, tua rocha Aqui a madeira é pesada Alô, gatinha, preste atenção Já vem a madeira com a viatura da paixão Alô, gatinha, preste atenção Lá vem, tia, do doidão com a viatura da paixão Vou na parede, vou na parede Vai tomar geral Vou na parede, vou na parede Vai tomar geral Vou na parede, vou na parede Vai tomar geral Vai, 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 vai Eu já tô passando mal Vai, vai, vai Olha a viatura da paixão Vem de cima, vem de cima A viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Cuidado, alô, gatinha, chegou Vai, vai, vai Ei, olha a viatura da paixão Uh, 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 uh A viatura da paixão Uh, 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 uh Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado Eu vou prender seu coração E joga pra cima Vai, vim da palma Vai, vai, vai Suí, galera Que delícia Vai, vai Alô, gatinha Preste atenção Lá vem a madeira Com a viatura da paixão Alô, gatinha Preste atenção Lá vem Tiago doidão Com a viatura da paixão Vai, vai Vou na parede Vou na parede Vai tomar geral Vou na parede Vou na parede Vai, vai Vai tomar geral Vou na parede Vou na parede Vai tomar geral A palpa A palpa Eu já tô passando mal É assim, é assim Ai, vem, olha a viatura da paixão A viatura da paixão Rapaz, que negócio gostoso é esse aí? Que misericórdia Tá gostoso Joga em cima Vai, vai, vai Vai, vai E olha a viatura da paixão Um dedinho, um dedinho Vai E olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado Eu vou prender seu coração Vai, isso é padeira Joga pra cima Tudo bom, tudo bem A rocha, a rocha Sai da frente, sai da frente, sai da frente Uhhh 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 Uhhh